E aí pessoal tudo bem então hoje tô indo de novo ver alguns imóveis eu tenho três imóveis para ver já é tarde aqui duas horas da tarde né marquei com a pessoa que tá me ajudando a consultora imobiliária que tá me ajudando no primeiro imóvel às três e meia né ontem eu praticamente fiquei todo dia em casa pesquisando imóveis conversando com ela é sobre as regiões e vendo qual seria o melhor lugar para morar quais seriam os melhores apartamentos na faixa de preço que eu defini para ela então passei o dia todo pesquisando fazer nossas pesquisas e ela marcou aí pra gente ver esses imóveis hoje três imóveis eu vou tentar mostrar um pouquinho dos imóveis e das regiões que escolhi o primeiro que eu vou ver o primeiro segundo são na região de Etobico na área de Mimico que parece ser uma área bem legal gostei bastante ali então eu vou ver dois imóveis ali depois eu vou ver um outro pouquinho mais longe que fica perto da estação do trem em Oakville que é uma outra cidade aqui né perto de Toronto que fica acho que alguns quilômetros né mas tem a a estação do trem então esse mesmo trem que eu tô aqui né que é o gol trem que cruza aqui a as cidades né parece ser bem rápido mas não sei no dia a dia né eu tô aqui agora duas horas da tarde tá bem vazio o trem né não sei durante o horário de pico quando todo mundo tá tentando ir trabalhar né mas é bem bastante espaçoso pode ser que não não tenha tanta correria assim então vou mostrar pra vocês depois a área e os apartamentos valeu eu cheguei aqui no prédio que eu vou ver parece uma região bem legal aqui tem um parque bem grande na frente olha só parece ser um lugar bem gostoso viu bem tranquilo prédio pela foto parecia ser bem velho sabe mas aqui na olhando agora mais de perto não parece ser tanto não viu vamos ver por dentro como que vai ser tô esperando a minha corretora para a gente poder entrar e aí Então pessoal, eu estou dentro do trem aqui e fui ver três apartamentos hoje, né, e é uma decisão engraçada, o último que eu fui ver, que era em outra cidade, em uma cidade de Oakville, ele não está mais disponível, e era o maior deles, mais barato, inclusive. É uma cidade que fica em alguns quilômetros de Toronto, né, e a minha expectativa fosse de repente alugar esse apartamento, mas provavelmente alguém chegou na frente, né, estava em 1.900 dólares, ele tinha 150 metros quadrados, três dormitórios grandes, sala de jantar, tudo, então, parecia bom demais, mas isso é verdade. Então eu cheguei lá e descobri que ele está alugado já, que foi alugado, já foi vendido, não sei. E agora eu tenho, a gente está tentando decidir aqui, o que que vale a pena, né, pra gente. Eu cheguei a ver dois, tem dois apartamentos ali mais próximos de Toronto, na cidade de Tobacco, São dois apartamentos não muito grandes, eles têm 70 metros quadrados, né, mas tem um deles que é muito pequeno, ele tem 70 metros quadrados, mas ele tem dois banheiros, sabe, então, não sei porque que o arquiteto achou que seria legal colocar dois banheiros num apartamento extremamente pequeno, e ele é bem mal distribuído, mas o prédio é novo, o apartamento é que ele se entregue, né, então vai ser o primeiro aluguel, tá tudo novinho, o prédio tem várias conveniências, né, tem piscina, tem quadra, tem um monte de coisa, e tem um outro apartamento aqui, ele tem dois dormitórios também, é um pouco maior, né, mas não tem nada no prédio, é só um apartamento e tal, pelo mesmo preço, né, então agora a gente vai ter que tentar decidir e ver qual que é o melhor apartamento pra gente, né, isso fica sempre a questão, né, tá meio difícil, assim, de achar coisas disponíveis e tal, sempre que você vê já foi alugado, esses sites que tem aqui no Canadá pra você fazer busca, muitas vezes eles estão desatualizados, você pega os imóveis, eles já foram alugados e tal, eu entrei em contato com várias agências, eles falavam que se perguntam do apartamento, eles falavam que já foi alugado, né, então, eu acho que eles deixam lá pras pessoas ficarem ligando, de repente pra eles oferecerem alguma outra coisa, né, então, vou pensar um pouquinho hoje, tem alguns documentos que eu preciso selecionar aqui pra fazer o aluguel, vamos ver o que acontece aí, vou tomar decisão hoje, então, conversar bastante com a esposa e tomar decisão, e daí que quando ela chegar aqui no Canadá, o apartamento já vai estar alugado, né, então, voltando agora pra casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.